Mulher é foda, né? Se fosse uma mulher e um homem, não. Uma mulher vai estar a casa inteira. Agora não. Ou eu ia morrer rindo, na real. Eu falei que dizia ser uma parada bem de boa. Mas foi bom. Boa. E outra coisa, não esquece que um prêmio vem com outro prêmio, né? Tá ligado, né? O que? Ah, foi um merceão. Bom pra caralho. O Thiago achando que era... Não, a Manu achando que era um tablet, o Thiago achando que era uma geladeira. Ele ia achar que era um carro daqui a pouco. Não tinha nada. Nossa. Mas eu ganhei o carro e me dei um up aqui dentro. Ah, óbvio. Ah, Gil, mas tu só tá no up. Desce que tu voltou da roça. Acho que tu voltou da roça, você pegou aquele envelope e tua vida começou. Né? Não, já tava de boa aqui. Não, mas tu falou tipo assim, de animação, de acreditar. Depois que eu voltei da roça, eu só fiquei mais feliz, né? Porque o Brasil me aceitou aqui dentro. Né? Isso é bom? Porra. Eu e o Thiago tava falando dele e ele foi um dos únicos homens que foram pra roça e voltou. É, é verdade. O problema é que a saluca tirou mais da metade da casa, né? Tirou cinco. Ela tirou oitão? Ela tirou gente pra caralho da casa? É. Essa louca. Ah, não sei como a gente fala essa louca. Qual que é a pessoa? Essa louca tirou quem de homem? O saco. Tirou, ó. Vamos ver quem ela tirou todo mundo. A louca tirou a Bianca, o sacramento. Tirou a Noelle. Tirou o Carril. O Carril. E a Nath. E a Nath. Porra, ela tirou gente pra caralho. E a Nath. A Nath. E a Nath. É. studyou gente pra caralho. A Nath. E a Nath. Wella. E a Nath. Nada. Obrigada. E a Nath? O pessoal do portal tá colocando, Vitor, que quando eu e tu sair da casa, vai sobrar mais comida na dispensa. Mas eu como bem mais que tu. Mas eu como também. O Thiago é o que menos come. O Thiago não come nada, na real. Por isso que ele tá sempre comendo fruta. Por isso que não tem fruta mais na dispensa. Você percebeu isso? Só tem banana. É, ele come as pelas e maçãs, ele come as pães. Não, mas de manhã ele come pra caralho, tu não tem noção dos pães do que ele faz de manhã. Nossa, e eu então? De manhã ele faz um estrago na cozinha. E eu? Eu nunca reparei tu comando de manhã. Hoje é focadinho. Ah, mas olha só, não falar pro cara, o cara fica chateado, tá lendo? Só com o Thiago, com a minha perna. O Thiago secou demais, o que tá fazendo? Secou, né? Secou demais, demais. Tipo assim, ó. Ele parece que é aquele cara que tá um mês na academia. Um mês, o quê? Que tá um mês malhando. Não, não vai falar isso pra ele, não. Porque quando ele entrou aqui, ele tinha um baita de umas costas. E um peito e um ombro treinado. E ele perdeu o dinho. E que ele tá com uns produtos sinistros lá fora? Não, acho que ele não come nada. Oitinho, ele malha aqui. Mas ele não come o que ele gasta. É, pode ser. Não é, pode ser. Porque malhar ele malha. Mas tá maneiro o corpo dele, hein? Não, ele tá um cara magrinho, mas ele não tá. Tipo assim, tu me tomava pra ele se ele malha um tempão. Tu lembra o Dan? O quê? O Dan tinha um corpo, tipo assim, ele ganhou também massa aqui. Porque o Dan, ele malhava, mas ele comia de boa ainda, né? O Dan meio de também, ele comia igual tu? Não é. Não, mas o Dan comia menos que eu ainda. De noite, ele não comia as besteiras que eu como. Ah, mais ou menos. Só que o Dan, às vezes, atracava o brigadeiro e mandava ver. Óbvio. Vocês não viam. Eu também mando ver. Não, também. Só que, tipo, acho que o Dan come normal. Óbvio que come. Tem uma genética boa. Não, e também ele meio que gastava, entendeu? Agora, eu acho que o Thiago entrou nas neuras do Japão no início, entendeu? Aí ele sabe que ele tá magro. Mas é a pior coisa do mundo, quando tu tá com um problema e a pessoa fica falando. Por isso que eu não vou falar nada pra ele, entendeu? Não. Horrível tu ficar pensando descalos das pessoas. O certo é que foi o Aaron, sabe o quê? Nós dando susto no frango. Massa ontem, né? Eu falei, ó, o susto no frango. Aí depois veio o óleo antigo. O susto no frango doido. Não, imagina que massa o Vitinho. O Vitinho cozinhando. Que viagem, né? Tu ia achar que tu ia cozinhar pra uma galera, assim, desconhecida. Tchau, tchau, tchau.